Já esteve numa final em 2021. O cruzamento já é muito tenso e muito comprido. O Fodan nunca chegaria à capa. Vai construindo cada vez melhores equipas, chega cada vez mais bom, já atingiu esse objetivo. Ainda segunda vaga para Papo Gomes. Cruzamento, ainda não em distância. O cabeceamento não aparece. Dá um quarto de canselo. Ainda existe a formação dos subjetivos de Eleni e Papo Gomes. O Fodan nunca chegaria para o Fodan, mas o Fodan nunca chegaria. De Bruyne. Porca-Horlanda. Atlético. Papo Gomes. Talvez. Um monte de histórias relacionando-o com a Barcelona. Não aconteceu. Grealish! No parquinho. Sim, não aconteceu muito bem, não é, Grealish? Crancelo pensou a tentar. Ele agora faz. Poxa. Sarger. Ele vai levantar para a área Sérgio Gomes e põe o treinacional britânico que é a vinda por uns, vai para o Reymar. Como é que se eles, ficaram em posse de bola, depois de ele ao meio, eu não consigo dar o melhor. E para despecar a bola, eu também sei a razão para superar o gol. Aqui, eu conselho do Follin para se fazer. O que eu vou começar com aqui? O que é o Bruno? Acuna? O que é o que eu vou começar com o Céline de Alcavara? Ele vai começar com a 61% para o Man City. A Céline de Alcavara está na caixa de Navas. Não é estranho, mas não é o que eu vou começar com o Céline de Alcavara? Ele vai voltar para o Céline de Alcavara. O que é isso? E depois tem também, claro, o armazamento, atenção ao papo gol, mas Rafa Mir pode voltar-se para a grande área e o corte de Rubem Dias, já com o Godel nas suas costas. Está Bernardo a levantar para a grande área, Allan quase que faz o segundo. Ele não costuma falhar, a tentar bater com a parte exterior do pesca. O Godel, um mau atraso, Kevin de Bruyne, vai para a glória, vai para o segundo, Kevin de Bruyne, grande defesa de Borne. Malou para Cancelo, aí está Cancelo, arriscado no remate. A área pode aparecer remate, mas Rodri não. Grealish, sendo destro, por exemplo, quando começou a despontar no Dortmund, é daí a joguente, talvez na meia. Mas vai para cima da Grealish, procura espaço, cruzamento tenso, não vai Grealish. Não estás a desistir, há alguém que entrasse para o seu carrocelo, aqui sem muita pressa. Vai, à procura de espaço, ainda foda, na procura do pé esquerdo, e a fazer o golo. E com uma capacidade de missão com o pé esquerdo, maravilhosa. Em combinação com Cancelo, de volta para o 47, adversários são todos no top. O Bruno e o Rodri, na estrutura de três homens do MyCamp, será assim. Três jornadas, tem três semanas. E atenção, Allen quase quase o pé. E vai ao outro lado. O Dixie, tem um remate, a carga de Allen, que faz o terceiro. O Sevilla naquele melhor momento dos outros. O Dixie, tem um outro lado. O Dixie, tem um descanso, é um descanso, é um descanso. O Dixie, tem um descanso, é um descanso, é um descanso. Ele poderia ter feito um simples interroge, mas olha... 5 HD, isso é um descanso dos jogos do Liverpool e do Liverpool que eu te disse. Rolva Cancelo. E aí está o golo! O golo de Ruben Dias! A assistência de João Cancelo. É um golo português 4-0 para Ladros 90. Esta luz é na Andaluzia. E o Sevilla a viver uma crise profunda. O Man City relaxado. E agora com o tal golo, com o cindrão, que fazia a diferença para o Dortmund, que venceu o 3-0.